Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre frases exclamativas. Na aula passada já falei sobre frases interrogativas e se você perder, eu vou deixar o link aqui acima, essa barrinha branca que vai mostrar aqui, e aí você clica e assiste a aula sobre as frases interrogativas, tá bem? Bem, se você curte minhas aulas, vá logo deixando o seu like, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito e caso queira receber as notificações, ative o sininho. Mas vamos lá, o que é frase, professora? Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que expressam uma ideia ou uma informação. A frase, ela começa com a letra inicial maiúscula e termina com sinal de pontuação. E as frases exclamativas, não é? Nós utilizamos o ponto de exclamação no final da frase, que é esse aqui, olha. ponto de exclamação, ok? Ok? Então, nas frases exclamativas, quando utilizamos o ponto de exclamação, ele indica sentimento, admiração, surpresa e alegria. E sempre a frase, lembrando, começa com a letra inicial maiúscula e termina com o sinal de pontuação, que no caso aqui é a exclamação que vamos utilizar, ok? Outra coisa, pessoal, esclarecendo aqui uma dúvida, na aula sobre gênero do substantivo, que nós estudamos masculino e feminino, eu escrevi as frases naquela aula com a letra inicial minúscula, os artigos. Professora, estava errado aquela aula? É o seguinte, eu segui exatamente uma atividade que eu tirei do livro, então eu segui todos os detalhes da atividade. E na atividade, vou mostrar aqui para vocês, as letras estavam com iniciais minúsculas. Vejam aqui, está vendo? A letra O, a letra A, um, as, uma. Então, eu escrevi exatamente do jeito que eu estava no livro, eu segui a risca, como se diz, não é? Então, como eu sou bastante detalhista, eu não quis fazer nenhuma modificação. Eu escrevi exatamente como eu estava aqui. Então, eu queria esclarecer isso e também dizer que se eu quisesse ter escrito com letra inicial maiúscula, estaria correto, da mesma forma, não estaria errado. Mas, lá na descrição do vídeo, eu já coloquei as palavras, não é? Com a letra inicial maiúscula, porque caso alguém tenha dúvida se estava certo, se estava errado, já expliquei e caso queiram ver lá a escrita com a letra inicial maiúscula, também vou deixar o link aqui acima dessa aula para que vocês possam conferir. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá a nossa atividade, não é? Eu trouxe aqui algumas frases para que a gente coloque o sinal de pontuação, não é? Da exclamação. Por exemplo, aqui não tem nenhuma oração. Eu só trouxe frases. Como assim, professora? É, aqui as frases, elas não contêm verbo. Para ser uma oração, a frase precisa conter um ou mais verbos, ok? Então, aqui nós temos apenas frases, porque nenhuma frase contém verbo. Portanto, nenhuma é oração, tá bem? Porque a oração, como eu já falei, ela precisa conter, quando é oração, ela precisa conter um ou mais verbos, tá bem? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. A frase sem o sinal de exclamação. Como é que a gente lê essa frase? Sem pontuação nenhuma. Que flor bonita, não é? Então, veja que eu não expressei nenhuma admiração. Eu não coloquei o sinal de pontuação, de exclamação. Então, eu não expressei nenhuma admiração. Apenas disse que flor bonita. Quando eu coloco o sinal de exclamação, não é? E o lápis está querendo falhar. Ajuda, lápis. Vai com o preto mesmo, tá? Acho que o preto está mais obediente. Pronto. Que flor bonita, veja, já foi uma admiração. Que flor bonita. Então, o sinal de exclamação, ele passa essa ideia, ok? De admiração, de sentimento, de alegria, de surpresa. Veja a outra. Vamos ler, não é? Sem o sinal e depois com o sinal como é que a frase fica. Hoje é um bom dia. Veja. Hoje é um bom dia, não é? E com o sinal de exclamação. Hoje é um bom dia. Tá vendo? Hoje é um bom dia. Agora, a frase já mudou, não é? Já muda a entonação. Vamos ver a outra. Parabéns. Parabéns. Se eu coloco a exclamação, como é que fica essa frase? Parabéns. Não é? Vejam a admiração. Parabéns. Olha. Que bebê lindo. Quando eu coloco o sinal de exclamação, como é que fica? Que bebê lindo. Não é? Veja que a entonação muda. O sinal, ele faz com que a entonação da frase mude. Não é? Vamos ver a outra. Que bolo delicioso. Que bolo delicioso. Vamos colocar o sinal. Sinal de exclamação. Que bolo delicioso. Olha, já mudou, não é? Veja. Adoro sorvete. Vamos colocar o sinal. Adoro sorvete. Vamos ver a outra. Obrigada. Colocamos o sinal. Obrigada. Não é? Olha. Ah, que lindo. Aqui colocamos o sinal. Ah, que lindo. Não é? Já mudou. Não é? Muda a entonação da frase. O sinal, ele muda a entonação da frase. Veja. Nossa, isso é ruim. Nossa, isso é ruim. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula, não é? E eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo com mais frases para que vocês possam ler e pontuar. E outra coisa, pessoal, essa atividade que eu deixo é um presente meu para vocês, não é? Você não paga nada por essa atividade. Você clica no link que está aí na descrição do vídeo, clicando nesse link, vai aparecer, vai abrir se você está no seu tablet ou no seu computador, não é? No celular, ainda não tentei abrir no celular para ver como fica. Mas você, abrindo no seu tablet ou no seu computador, aí vai aparecer lá do lado uma setinha onde você pode baixar no seu computador, no seu tablet e você pode imprimir, não é? Se você tiver impressora, você pode imprimir e praticar lá essa atividade. Caso você não queira imprimir, você também pode olhar a atividade e copiar em seu caderno, tá bom? Você copia e pratica lá os exercícios que eu deixo, tá certo? É um presente meu para vocês. Espero que vocês gostem, não é? Curtam as atividades. E outra coisa, abaixo da atividade, eu sempre deixo o gabarito. Então, algumas crianças não vão entender o que é gabarito. O gabarito são as respostas da atividade, para que quando você termine de realizar a atividade, você vai conferir se você acertou, tá bom? Porque aí você vai praticar e depois você vai conferir as respostas. Se você acertou, não é? Parabéns para você. Se não acertou, apaga e faz novamente, sem olhar as respostas. Não pode olhar, porque aí você não vai aprender, não é? Mas tente até você aprender. Então, é isso aí, pessoal. Siga-nos lá no Instagram também, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.